Música A gente já tem essas orientações e sempre que pinta uma dúvida a Gwen entra em contato com a gente aqui dos beneficiários da nossa comunidade a gente busca esse apoio com ele e ele de pronto passa as orientações quando ele pode ele vem até a comunidade, orienta pessoalmente faz os procedimentos, quando não dá para ele vir ele faz as orientações e a gente segue graças a Deus está dando certo, a gente estamos mantendo o nosso rebanho Atuo trabalhando em contato, entra em contato com os vizinhos, criadores através do WhatsApp quando um animal fica doente, eles entram em contato comigo eu logo entro em contato com o seu Reginaldo Guedes que passa todas as informações necessárias como cuidar do animal, qual tipo de vacina e remédio dá ao animal Nesse tempo de pandemia nós agradecemos muito a assistência técnica que nós estamos recebendo através dos nossos meios de comunicação nós agradecemos porque nesse tempo precisamos muito da assistência técnica, nós necessitamos muito Trabalho no projeto de artesanato do quilombordo de Caraíbas esse projeto tem como ênfase trabalhar o ponto de cruz, mas nesse momento estamos produzindo máscaras É um momento muito difícil que estamos passando, mas precisamos resistir para existir garantir também um pouco de renda para nossas famílias E aí Vamos lá.